Olá meus amigos, hoje trago para vocês um frango com cogumelos frescos e natas. Para começar, temos o nosso franguinho, neste caso peitos de frango. Vamos temperar com um pouquinho de sal. Pimenta branca, já temos os nossos cogumelos arranjados, limpos, deixei na água com limão. Para ficarem mais branquinhos, um pouco de colorau aqui no nosso franguinho, para dar um pouco de couro. Bem pouquinho. Alho em pó. Vamos, numa frigideira, que já está ao lume, vamos colocar um pouco de azeite, um fiozinho de azeite. Vamos fritar os nossos peitinhos de frango. Até que eles estejam bem douradinhos, bem fritinhos. E, em seguida, vamos fritar os nossos cogumelos e fazer o nosso molho. Vamos colocar uma tampa, para que cozinhe melhor, os nossos peitinhos de frango. Vamos deixar que cozinhe. Vamos retirar os nossos bifinhos. Vamos colocar um pouco de azeite. Três dentes de alho. Vamos colocar os nossos cogumelos. Um pouco de sal. Pimenta. Vamos fritá-los. Vamos tapar um pouco, para que eles abafem um pouco. Vamos colocar um pouco de vinho branco. No nosso escogumelos. Vamos deixar que cozinhar mais um pouco. E, em seguida, vamos juntar as natas. Vamos juntar um pacotinho de natas. Vamos deixar que cozinhar, apurar mais um pouco, o nosso molho. Temos o nosso molho pronto. Vamos colocar em cima do nosso frango. É só. Espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje. E até uma próxima oportunidade.